Vamos falar sobre esse assunto com o Théo Cury e o Pedro Duran? Eles não me abandonaram, começando com o Théo. Tudo bom, Théo? Bom dia. Tudo bem, Carol? Bom dia. Théo, vou pegar aqui esse último trecho que destacamos, a delação de Rony Lessa, porque nessa delação ele traz ali uma série de detalhes com relação ao assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. E é a partir dessa delação, Théo, que acontece a prisão dos irmãos Brazão e também de Rivaldo Barbosa. Rivaldo Barbosa, a gente lembra, há poucos dias, prestou depoimento à Polícia Federal depois daquele apelo ao ministro Alexandre de Moraes. Exatamente. E aí o Rony Lessa, réu confesso pelo assassinato dos dois, da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, inclusive que descobre somente depois, num bar, após o crime, que o motorista também havia sido morto ali no assassinato que aconteceu horas antes. Nessa delação ele cita o Rivaldo Barbosa, que era chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, como um dos integrantes do plano inicial. Ele diz o seguinte em outro trecho da delação. Isso chamou muita atenção também porque a impressão que ele passa é que o Rivaldo é quase parte integrante do plano inicial. Isso ele passa para a gente de uma forma que ele batia a cabeça, de uma forma que ele reverenciava o Rivaldo. Era o suporte da operação. Ou seja, a informação que se tem é de que Rivaldo Barbosa, sendo chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, deu direcionamento para como o crime deveria acontecer, conselhos de onde o crime deveria acontecer e de onde o crime não deveria acontecer, com risco de se tornar um crime político e chamar a atenção das autoridades, principalmente das autoridades federais. Havia essa preocupação externada pelo Rony Lessa de que houve esse aconselhamento por parte do delegado. A defesa nega de qualquer forma. E aí, alguns pontos curiosos e contraditórios. O Rivaldo Barbosa prestou um depoimento na segunda-feira à Polícia Federal, depois de praticamente dois meses pedindo para ser ouvido. Nesse depoimento, ele, obviamente, como era de se esperar, negou qualquer tipo de envolvimento, negou qualquer tipo de direcionamento, disse que jamais interferiu em nenhuma investigação, muito menos nessa, e que nunca teve contato nem com os irmãos Brazão, nem com o Rony Lessa. Mas ele cita algo que chama a atenção no depoimento dele, que é o seguinte, que entre um mês e dois meses depois do assassinato, e a gente está falando de abril e maio de 2018, o nome dos irmãos Brazão chegou até os investigadores, como suspeitos de terem participado do crime. Ou seja, em menos de dois meses, o nome dos dois, que só agora vieram a público de maneira mais concreta, mais sólida pela investigação da Polícia Federal, já havia chegado aos investigadores da Polícia Civil do Rio de Janeiro entre um mês e dois meses depois do crime, do assassinato. O assassinato aconteceu em março, essa informação chegou em abril e maio, entre abril e maio, aos investigadores da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Por que isso é importante? Porque mostra que já havia uma suspeita logo depois do assassinato, e as investigações rumaram para um outro caminho, completamente diferente. Tanto é que depois disso, o Rivaldo Barbosa, ele foi indiciado pela Polícia do Rio pelo crime de ódio contra Marielle Franco, com um crime totalmente diferente do que é apurado nesse caso. Um crime diferente, de tipificação penal diferente, e que tem impactos, obviamente, diferentes. Então, a investigação, esse depoimento do Rivaldo Barbosa, em que ele apresenta suas defesas, rechaças, acusações, ele traz uma informação importante, que logo no começo, sabia-se que havia uma suspeita com relação aos irmãos Brazão, Domingos e Chiquinho Brazão. Logo depois, é muito rápida a velocidade com que essa informação chega aos policiais, em até dois meses. O crime aconteceu em março, entre abril e maio, de acordo com o Rivaldo Barbosa, eles souberam, chegou a informação na delegacia, de que os irmãos Brazão poderiam estar metidos no caso. Diante disso, as investigações nunca chegaram até eles. Não naquele momento, né? Chegaram muito depois, muito tempo depois. E a Polícia Federal disse que chegaram muito tempo depois, porque houve uma atuação de direcionamento, de desvio do curso das investigações. Ou seja, o próprio depoimento do Rivaldo Barbosa, em certa medida, ele corrobora o que a Polícia Federal disse no relatório dela contra ele próprio. E agora, o Rony Lessa, nessa delação, que não é de agora, é antiga, mas que veio à tona, na íntegra do seu conteúdo, dos principais trechos, pelo menos cita a participação dele como uma peça fundamental e de suporte para a operação que levou ao assassinato da vereadora e do motorista.